Você não acha que desfilando com o Otávio como seu noivo, que ainda está se separando da outra, você não vai prejudicar ele, Doris? Já vimos que não. Além do mais, foi ele que me convidou pra sair, e sozinhos. Mas seu pai não quer que você saia sozinha. E agora que a Andrea não está, ele pediu que eu saia com você. Tá, eu sei. Então por isso você vai comigo. Eu deixo você em casa e depois eu vou sozinha me encontrar com o meu adorado, Otávio. Doris, a responsabilidade é minha. Ai, que isso. Eu sei me cuidar. Além do mais, eu vou casar com ele. E se não se casar? Eu vou casar, Mariana. Não me subestime. Eu não subestimo. Mas quem evita a ocasião, evita o perigo. Mas que perigo delicioso. Vamos que eu quero ser pontual. E onde vão se encontrar? Ele me pediu pra encontrá-lo no hotel. No hotel? Ai! Ai, 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 ai. Por favor, me avise qualquer coisa, Doris. Ah, pode deixar, Mariana. Entre mim e o Otávio não vai acontecer nada que eu não queira. É melhor que não exagere, porque o seu pai vai me pedir pontos. Eu não vou fazer nada de ruim. E o Otávio é um cavalinho. Alô? Sim, é ele. Diga, por favor, que já estou pronto e já estou descendo. Obrigado. Já chegou minha futura esposa e agora sim posso sair com ela sem nenhum problema. Como eu disse, sou solteiro. Hum, isso é relativo, né? A Maricruz pode comprovar que antes era uma e agora é outra. Que com aquela você se casou. Ah, não duvido. Mas isso vai levar muito tempo. Ah, mas olha, o tempo passa voando, então... É melhor eu ir, seu chato. Azar o seu. Você vai ou fica? Eu vou, vambora. Oi? Ai, meu amor, que vontade que eu estava de te ver. Eu também. É sério? E o que a gente vai fazer? Aonde vamos? Vamos ao cassino. Mas, Otávio, sei lá, por que em vez de ir ao cassino a gente não vai... Eu quero ir ao cassino. Você pode ir comigo? Claro, tá bom, meu amor, claro, claro, mas... Olha, tenho minhas razões para ir. E te garanto que é conveniente. Tá, você depois me explica essas razões. Mas... Não acha que ainda é muito cedo para a gente ir? Tem toda razão. Olha, podemos ir ao pier, dar uma volta e aí depois o cassino. Que tal? Tá bom, vamos. Vamos. Ai, não sabe como eu senti saudade. É? É sério. Eu não sei para que viemos. Doris, é um lugar divertido. Isso aqui já não me agrada mais. E na verdade, essa explicação que você deu no caminho não me convenceu nem um pouquinho. Quero que te vejam comigo. Que saibam que ainda somos noivos. Ai, que isso? Já nos viram tantas vezes juntos que acho que ninguém mais duvida disso. Vamos. Não, 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 não. Quero comprovar uma coisa. O que você está procurando? Vai saber, vem. Ai. Quer me dizer de uma vez quem você está procurando com tanto interesse? O meu irmão, Doris. Já. Ele prometeu que hoje deixaria o trabalho aqui e quero comprovar se cumpriu a palavra. É, parece que ele não está. Não estou vindo em nenhum lugar. Boa noite. Boa noite, Raiza. Eu posso arrumar lugar em alguma mesa de jogo? Sim. Mas é claro que não. Não, obrigado, Raiza. Você viu meu irmão? Sim, ele esteve aqui há algum tempo. Veio dizer que não vai mais continuar trabalhando no cassino. Se demitiu. E falou com a senhora Mendonça? Não, não, ele falou comigo. A Maria Alessandra não veio essa noite ao cassino. E não vai vir? Não, não vai vir. Você queria vê-lo? Não, não, não. É claro que não. Bom, você já sabe que seu irmão se demitiu. Então nós podemos ir para outro lugar mais agradável. Vamos, Doris. Raiza, obrigado. Boa noite. Boa noite. Otávio. A Sônia está me ajudando porque eu estou preparando uma surpresa para o meu amorzinho Araceli. Eu ainda não falei, mas eu quero casar com ela o quanto antes, tá? Não quero esperar mais. Se aceitar, o mais tardar esse fim de semana, nos casamos. E vai aceitar porque me ama. Óbvio. Está escutando, Otávio? Hã? Claro que sim. A Araceli te ama muito. Eu acho que a sua selvagem te amou da mesma maneira, não? Ah, com certeza. Mas nesse momento me odeia. Talvez não, quem sabe. Eduardo, eu tenho certeza. Bom, e o que vai fazer? Não sei. Por enquanto, ficar com a Doris. Eu estou percebendo que meu casamento com ela pode me trazer um futuro mais seguro. Peraí, uma coisa. Você acha que ama essa garota? Eduardo, pela enésima vez, não. Ah, claro, claro. Então, toma cuidado, Otávio. Ela pode perceber. Não. A Doris é tão metida que sempre acha que merece tudo, mas isso me ajuda mais. Hum, então você vai ser o comandante supremo de toda a Ilha Dourada. Vou ser comandante e muito mais. Mas o importante, vou ter um bom salário e prestígio. Amémonos de novo como antes. Provemonos la luna en este instante. E agora, grígate. Oh, oh.